Marina nasceu em uma família de seringueiros, viveu na floresta e da floresta. Por isso ela viu de perto como a ocupação irresponsável, a poluição dos rios e a devastação da mata afetam o planeta e a vida das pessoas. Marina sabe que é preciso combinar desenvolvimento e sustentabilidade para que cada vez mais pessoas possam sair da pobreza e para que o país preserve sua maior riqueza para as próximas gerações. E vamos juntos com Marina! Marina!